Provérbios, capítulo 22 Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Versículo 6 O versículo acima é um dos maiores consoladores de pais cristãos que em algum momento na vida viram seus filhos escolhendo um caminho diferente do que lhe foi ensinado mas também uma forte confirmação do que Deus já havia ordenado em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ou 9 A Bíblia não diz para ensinar a criança o caminho, e sim no caminho Isto é, sejam os pais os primeiros a praticar o que ensinam ensinem pelo exemplo, ensinem no caminho, caminhem juntos Foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos Ele instruía os doze enquanto andavam juntos, comiam juntos, sentavam juntos O Salvador não perdia a oportunidade de ensinar-lhes e fazia isso pessoalmente A presença de Cristo era-lhes um particular tesouro de ilimitada sabedoria e suas palavras eram tão somente um eco de suas obras Ele não ensinou o amor, ele ensinou amando Ele não ensinou a paciência, ele ensinou sendo longânimo Ele não ensinou a mansidão, ele ensinou sendo manso Se a criança já nasce com o coração inclinado para o mal Ela precisa ser instruída e disciplinada de acordo com um método que a ensine da melhor maneira que ela possa compreender Pelo exemplo A jornada de trabalho diária tem retirado de muitos pais a plenitude do relacionamento pais e filhos Os pais perdem a oportunidade ímpar de instituir na vida dos filhos marcos que lhes seriam regras áureas e imutáveis E o que era para ser uma educação presencial tem sido uma educação em grande parte à distância Pais são administradores de vidas Vidas que necessitam receber a orientação da vara da disciplina Esta expressão não deve ser aplicada apenas no sentido da disciplina em si Mas dá a ideia de presença Pois uma vara, para ter utilidade, precisa de alguém que a maneje Se guardarmos no coração as palavras do Senhor E se a nossa confiança estiver nele Andaremos no caminho E no caminho ensinaremos A certeza das palavras da verdade Precisam ser vistas pelos filhos na vida de seus pais Deste modo Serão evitadas as más associações que corrompem a alma Foi assim na vida de Daniel e de José Que amando a pureza Conquistaram a amizade de reis E por estes foram colocados em postos de honra As lições práticas de pais tementes a Deus Podem não mostrar seus resultados de pronto Mas certamente revelar-se-ão a mais proveitosa e gratificante obra No futuro e na eternidade Homens e mulheres valorosos Dos quais o mundo não era digno Hebreus capítulo 11, versículo 38 Foram aqueles que consideraram com diligência Os marcos antigos Vigiemos e oremos Afim de que o nome dos nossos filhos Estejam registrados na galeria celestial da fé Encerramos aqui os provérbios que definem uma linha de separação entre o justo E o perverso e o perverso O sábio e o insensato Se esta distinção for vista na vida de pais cristãos Que lutam para transmitir a seus filhos os verdadeiros valores da humildade e o temor do Senhor Riquezas e honra e vida Os seguirão A decisão porém De desfrutar deste resultado Será de cada filho que tem um livre arbítrio para escolher entre a vida e a morte A bênção e a maldição Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 Excelentes coisas Acerca de conselhos e conhecimentos A palavra do Senhor tem nos ensinado Que possamos guardá-las no coração E aplicá-las em nossa vida diária Para que pela graça de Deus Alcancemos a vitória final O chamado de Deus para a tua vida hoje é Escolhe, pois, a vida Para que vivas Tu e a tua descendência Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 Escolha seguir o exemplo de Jesus E serás salvo Tu e tua casa Atos capítulo 16, versículo 31 Vigiemos e oremos Bom dia Pais tementes a Deus E filhos prudentes Rosana Garcia Barros